Guerreiros do Caos Belacor Dublado pelo nosso querido Thor em escuro de carvalho do Hobbit O mestre do escuro busca dominar os primitivos mortais das terras de Óbion Como se fosse só isso? Belacor, Legenda da Sombra Qualquer um dele errado na live, não tem o L antes Espera ai Coloquei muitos Ls Belacor, agora tá certo Nossa facção vai ser a Legenda da Sombra O Exército Inicial Vamos começar com o Signário de Khorne O Horror Rosa de Tzint, o Guerreiro do Caos Uma Cria de Slanesh Um Empesteado de Nurgle Salteadores, Demonéis de Slanesh E uma Cria de Tzint Efeitos da Facção Senhores Humanos podem ser corrompidos a se tornarem príncipes demônios Após serem derrotados em batalha ou serem alvos de alguns heróis Inicia com todos os espaços de dádiva dos deuses do caos A gente vai explicar isso pra gente ligar na campanha Manutenção nos 25% Para unidades demoníacas E efeitos do Senhor Toda autoridade mais 2 pro exército Também explica melhor quando a gente vai começar a campanha E a habilidade de mortalha das sombras Que vai dar resistência a dano 60% Nossa posição no mapa É em Albion né Vemos ai que o mapa está cada vez aumentando de tamanho Dessa vez desde a última campanha A região que a mental foi essa parte aqui Que seria as Steps Onde ficaria os Rob Goblins Ainda não tem Rob Goblins no jogo Praticamente como facção Mas aqui seria a região deles Belacor Belacor o mestre do escuro Uma terra tão lúgubre Ele entrou no enlouquecedor reino do caos Como recompensa por tamanha coragem Os deuses do escuro destruíram a casca E escolhendo se dedicar ao deus do caos Afim de serem agraciados tendo como objetivo final A demonescência e a vida eterna Eles são os serviçais escolhidos do caos E tem como propósito principal Levar terror e morte aos mais fracos Assim acabaram Acabam agregando cruéis salteadores das tribos do norte Desesperados para despojar as terras De leite e mel ao sul Nos fiores gelados de Norsca e dos malditos desertos do caos Os inúmeros exércitos do caos Avançam para o sul Seja saqueando navios dos mares Ou marchando até o interior para espalhar destruição Pelas cidades e fortalezas do velho mundo Tá Agora as configurações Minha voz tá falando que eu tô Meio doente ainda Então não estranhe Vamos Deixar a dificuldade nos 150 Que 200 foi muito Pode deixar 10 turnos de aviso mesmo Não vai assinar na vitória longa Vai assinar na faixa de turnos Eu quero que ele chegue no turno Entre 80 e 100 Tá bom Pode habilitar diplomacia Esse aqui não vou usar Esse aqui também não Não vou querer nenhum desses aqui Já que eu tô jogando de guerreiros do caos Só tem uma invasão que vai fazer jus A um adversário de altura Nagashi Então o nosso cenário de fim de jogo vai ser o Nagashi Se der certo Vamos ver Aparentemente sim Então é isso Nagashi nos vemos na campanha Com a fronteira de controle dos temerários O Norte de Israel é praticamente indistinguível do território dos Trolls e do resto da Tundra A ameaça de Norsk é constante pelo noroeste Uma terra onde esprezam toda sorte de monstros grotescos e homens barbáricos Com um sol infértil e endurecido como ferro E ventos cortantes que arrancam a pele como adagas de aço frio O litoral norskã é formado por uma rede de fjordes e encostas nevoadas Neleks, Norxis e Zancoros e Zancarys Responsáveis por aterrorizar as praias de todo o mundo Não há esclarecimento do Darkmaster Fez um incrível discurso dele aí Colete as almas de facções mortais durante toda a campanha Para fazer o sacrifício aos deuses do escuro E troca de benesses para toda a facção concedida pelas dadas do caos E ele que fortaleza os Sombrias pelo Norte Vassaliza as tribos locais por conquista capitais da pátria norskana Afim de estabelecer seu centro de poder Mobilize instantaneamente unidades e bandas Dos seus exércitos presentes nas localidades dos seus senhores Para construir seu poder militar rapidamente Evolua unidades para formas mais poderosas E faça com que elas sejam devotas a seu Deus escolhido Para que receba um bônus de exército de autoridade sinistra Faça personagens ascenderem através de um descaminho de glória Para fazer os devotos aos deuses específicos E fazer os senhores progredirem em direção à demonescência Beleza Então a gente tem que derrotar aqui em batalha Um senhor pertencente ao sem visão Nossos inimigos se reúnem para nos atacar Ataque os antes e impeça que avance com o curso total Clique com o botão esquerdo em um exército Para blá 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 Isso que a gente já sabe Então já vamos colocar Vamos ver se tem um novo rapaz aqui Como é de campanha a galera sempre está motivada né Nem testei mano, eu vi que era só no velho mundo Eu não acabei nem testando Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui Ah, tem que ter uma povoada para ter dadiva De boa Bom, a parada de autoridade é essa daqui ó Que... Que a gente estava olhando né Cada senhor e herói desse exército contribui para uma pontuação de autoridade O valor positivo reduz o custo e melhora a reposição dos dados e divisas Enquanto o valor negativo tem efeito contrário Então toda vez que a gente for aqui aumentando a nossa autoridade de odio Terminado o deus do exército As unidades que são afetadas por esse deus específico Vão ter aí Um efeito de reposição e manutenção Ou com os diputamentos melhorados né Temos o nome aqui? Temos o nome Cal... Cavaleiro... Sanguinário Tá ruim pra cá Já tem aqui um marco pra gente ali de cara né O Caco de Ogann É dito que os druidus das tribos antigas de Albion Fizeram com que as tribos de gigante Construíssem uma série de círculos de pedra entre a cabeça da ilha Do qual as propriedades mágicas e místicas Permitiriam com que eles canalizassem proteções contra o caos E aqui a gente pode recrutar tanto por esse recrutamento de bando né Pra pegar unidades não marcadas por Nenhuma coisa do caos Ou pegar aqui unidades presenteadas Que pode nos dar aí demônios pra gente recrutar sinceramente Obviamente o primeiro que eu gostaria de pegar é um Caio dos Infernos Que ajuda bastante gente Um Sanguinário de Khorne E como a gente tá com muito negocinho de viso E como a gente tá com muito negocinho de viso Eu vou pegar esses maluquinhos aqui Esse daqui E salteador Aí já tem quase que eu full stack aí no bagulho Primeira batalha do Bellacorn não tem nem graça de lutar Porque ele é o tamanho desse exército Então só vou resolver mesmo Eu sei que eu sempre luto a primeira batalha Mas é que essa aqui realmente é patética Eu adoro ele pegar esse bichinho aqui mas custa muito caro Então vamos direto pra um povoado aqui Também seria bem tranquilo Embora ele tá dando baixas médias né Ou a gente poderia melhorar esse número aí Vou lutar melhor contra a galera de Albion depois Então a primeira batalha vai ser contra a Com-4 Vamos ver se assim ele vem Então vamos mandar os buchas de cair na frente aqui né Porque esse aqui eu recruto Rapidinho Eu estou exalted Olha aí Ah, olha horrores viu É, eu tô ali desse Oblacor lá, mas assim que eu engajar em melee, todos eles vão virar na gente. Tem a melhor gente na baciota aqui mesmo. Vamos pegar o que tá sozinho lá atrás. Olha o bichão, olha o bicho vindo moleque. A ameaça não deixa eu ver nada. Tá, peraí que quebrou aqui. Vamos adentrando aí. Esse aqui já não faz mais nada. Em teoria, no último patch eles arrumaram um bug que era muito chato. Que é quando você dava uma ordem pra uma cavalaria dar um charge. Ele mandava ela sair depois. Se ficasse uma unidade presa, a unidade inteira voltava. Em teoria, ele tá funcionando. Depois eu já vi o pessoal testando. Aí vai aqui, né? Vai aqui. Magic is Chaos! Vamos debuff nessas furas aqui Se os pares acertar o velho aguarda é tão fácil O Belacor ainda se perdeu muita vida para brigar com esses caras aí É tudo dano mágico, complica um pouquinho E aí Aragona, boa noite Tranquilo Levanta voo meu filho, vai Belacor Agora vira né É, não foi baixas médias não, tá bom É uma das melhores índoles na hora Ah só isso de spoiler velho É, vamos aqui, adorei subjulgar, né Pra poder pegar essa facção pro vassalo Mas terão outros pra gente pegar, vamos ocupar e vassalizar Matei o nosso cunheiro povoadinho aí Vou começar construindo aqui Uma amontoada de cadáveres Os cadáveres das vítimas formam uma pilha íngreme Simbolizando o triunfo dos leais súbitos do caos Crescimento mais 20 e taxa de reposição de baixa mais 2% E também esse daqui Troféus de saques Os troféus de escolha de guerra estão à mostra Contributa a glória do caos Crescitação gerada mais 400 Pergaminho do poder Runas que impulsionam o poder de um único feitiço Estão rabiscadas neste pergaminho de poder Use com sabedoria Vai reduzir as ativações em menos 60 Os sem visão caíram Agora com esse dinheiro que a gente tem Não dá pra fazer nada Vamos pegar a patrulha de marcha Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe com os inimigos ingênuos Alcanço de movimento em campanha mais 5% E vamos colocar Miasma pra gente pegar magia O arcanista tece uma neblina que entorpece e confunde inimigos fazendo o trompessar e cambalear A gente pode super lançar a Miasma com custo reduzido E junto a isso vamos colocar Topendo no penumbroso O pêndulo espectral é invocado pelo mago Ele balança afiada como lâmina e numa velocidade fatal E atravessa o inimigo Aqui Eu estou usando um mod que vai deixar a gente ganhar marcas do caos Tem que ter chance de ganhar marcas do caos Vai ganhar determinados bênçãos ou maldições Então aqui a gente tem o olho dos deuses Os guerreiros do caos São as criaturas de... os brinquedos dos deuses do caos E recebe muitos presentes Incluindo Habilidades de combate formidáveis Forças da arma mais 10% E a gente talvez receba uma mutação Vamos colocar aqui também Mestre da lâmina Esse guerreiro é um com sua lâmina Ele é uma extensão do seu desejo Fazendo com que ele seja um inimigo tembido em combate Ataco corpo a corpo mais 5% E a gente talvez também receba uma mutação Aí vai aparecer isso aqui Um dos deuses do caos Te deu um presente Você sente que seu poder, seu corpo está mudando E você vê milhares de resultados sobre isso Você tentaria essa influência Ou você tema que essa mudança Pode impedir você de receber o presente Aí você tem que chutar aqui Não tem como você saber o que você vai ganhar Ou se você vai ganhar Vou chutar esse aqui E no outro eu vou chutar esse aqui também Eu ganhei o nariz do lopo Você descobre cheiros que você pensaria que não existiam Chances de sucesso de ações gerais mais 5% Diários inimigos menos 5% Chances de emboscada mais 15% E defender mais 30% Isso é bom E o outro eu não fui digno Acontece, acontece Não sou digno Não sou digno Pesquisa A gente vai colocar aqui A única que dá pra colocar por hora Nas dádivas do caos A gente pode escolher aqui Um benefício que vai ficar nas marcações livres Aqui, no caso a gente tem uma pra cada deus do caos E uma por endiviso Cada uma delas vai ter várias opções que você pode escolher E tudo que você colocar aqui pra ficar ativo Vai ter um custo por turno de almas que você tem que manter Como a gente tá jogando de belacor Eu acho que o inicial que seria bom pra gente Seria o... cadê, cadê, cadê Spoiler pós combate aqui do D-Corn Eu sempre acho melhor Também dá mais renda pra gente devastar e tem que ter 5% Então eu vou começar com esse daqui Aí fica mostrando o que tá ativo aqui Todo turno então eu tenho que gastar 50 almas pra manter esse efeito aqui ativo O de Nurgle também é muito bom esse daqui De aumentar o crescimento por região após a nossa batalha Mas a gente pode pegar esse aí depois E conforme a gente for também gastando almas com um determinado deus né Vai ter esses medidorzinhos que aparecem aqui ó De quantas almas a gente gastou Para esse determinado deus né Quando a gente atinge o limite que tá pedindo aqui A gente desbloqueia novas dádivas que a gente pode ativar No relógio de dádivas aqui No olho de vislo, mesma coisa né Você vai ter aqui o relógio, apesar de ser Meio que para todos os deuses das almas né Você vai ter aqui o reloginho que você vai ter que desbloquear tudo Clica no olho, ah, é tudo interativo aqui O olho fica piscando Aqui pegar foguinho, se eu não me lembro bem Vou pegar pelo menos Aqui sai mais mosca Aqui acende, eu lembro que o que eu ia pensar é fogo Enfim Aqui é a mecânica de melhoria de bando né Que o caos tem Então a gente pode subir de leve as nossas unidades depois aqui Para alguma coisa melhor Até as do mod que também dá para você subir Chegando no máximo com os Dark Souls Então tudo que pode ser melhorado a gente vai poder usar essa mecânica de melhoria de bando Para chegar em coisinhas melhores É um pouquinho difícil chegar nas elites do caos Mas não é nem chega Sim, o Unite Champion É um honor before glory Ok Aqui nas manifestações profanas Eu confesso que eu não uso aqui para nada Mas enfim Cada deus do caos, cada guerreiro do caos vai ter uma manifestação profana que você pode ativar diferente aqui No caso do pela cor que a gente tem A gente pode abrir uma fenda na província local Onde o exército está posicionado né Para ganhar horrores rosas do Tzint no local Então a gente poderia ativar essa daqui E abrir uma fenda em outra região que eu quero me teleportar para ela Já que tem uma fenda na minha província aqui né Então eu entraria nela e me teleportaria para essa outra fenda que eu abrir Mas Meu plano aqui é o seguinte Eu poderia ir para Norsk De fato Pegar muitos vassalos Só que aqui É o caminho óbvio né Que eu tomaria E vocês já me viram muito em Norsk Na última campanha eu acho Então o que eu estou pensando em fazer Eu vou entrar nesse portal E eu vou lá para os desertos do sul Aqui ó Tem uma fenda aqui Eu vou teleportar de Albion até aqui E vou ter que chamar em vassalos Toda essa galera do sul aqui Antes que o Kairos fique forte Depois disso eu volto lá para cima e pego o Norsk Esse meu plano inicial aí Afinal a gente vai brigar com o Nagash no futuro Então É boa a gente ter gente lá embaixo também para atacar ele Ou para atacar ele também Antes de mais nada deixa eu configurar aqui na bagaça Não quero ver movimentação de facções aliadas Facções neutras também não quero Facções inimigas não quero ver os heróis E aí a gente pode seguir É linkado sim porque eu já testei Confia Mas primeiro a gente vai derrotar a galera de Albion aí em cima Tchau 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 Daqui a pouco tem que mandar o nosso herói fazer umas traquinagens contra os exércitos indivíduos para desbloquear príncipe de demônio. Aplausos 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 Ai, não para de jogar curva em mim, mano. Norsk é do bem contra a Norsk é do mal, que vence a melhor Norsk. Norsk é do bem contra a Norsk. Tadinho do maluco, né? Que chance ele tem, mano. Tadinho do maluco, né? 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 É isso. Tá aqui? Eu poderia subjulgar ele só de sacanagem, mas eu vou presentear pro... O Vanahenlings aqui, velho. Mistério dos Profetas. Com a derrota de Dural Durak, seus inimigos finalmente tomaram seus segredos e mistérios de Albion. Derrotou o Dural Durak. Com a derrota de Dural Durak mais 3 na previsão local. Inclusive também tem menos 10% do exército do senhor. Ele dança mais 5 pro exército do senhor. Ok, desbloqueamos o devoto de Nergoid Khorne pro nosso herói. Corcel do caos. Os terríveis corceis do caos não são meros cavalos, mas criaturas imaculadas por sangue e demoníaco. Dizem ser uma dádiva dos próprios deuses do escuro. Agora a gente vai voltar pra cá. Pra repor. Vamos dar uma campanha de in. Do nada, já pensou? Vamos colocar o mestre do escuro. Tenho muitos nomes e muitos títulos. Mensageiro, mestre do escuro, senhor das sombras. Ataque corpo a corpo a menos 40 pro algum inimigo em alcance. Se você preferir não correr, mesmo sabendo dos terríveis riscos, então golpeie com toda sua força. Pois pela corte utilizará todos os poderes da destruição para massacrar, desvirtuar, confundir e corromper os adversários. E vamos colocar também presencia dominante. O senhor do caos da turma domina, pois os inferiores se acovardam diante daquele que escolheu ser persecutado pelo deus do escuro. Ganho de experiência por turno para a unidade mais 75 pro exército e efeito da ordem de liderança do personagem mais 5. Fala-me, mestre. Pega o cara com dois mil abates, não sei se é ele que tem que matar dois mil. Ou é dois mil exército inteiro, se for dois mil exército inteiro... Aí ferrou. Estamos com quatro mil dinheiros. Com quatro mil dinheiros... Dá pra pegar esse bichinho aqui. Submito ao deficiador. Submite para o Behrer. Lorde das Shadows. Você está fazendo uma bebida? Você está fazendo uma esposa de Hora de Aventura? Tentando colocá-la nesse mundo. Inclusive eu assisti essa semana o da Fiona e da Cake lá. Assim, assisti sem muita expectativa. Já tem os episódios legais da Fiona e da Cake na Hora de Aventura. Para quem faz uma série a parte, tá ligado? Mas olha, eu queimei a língua, é muito bom. Vamos colocar esse daqui. Meu, esse foi o que mais me surpreendeu. Hora de Aventura como deveria ser. Sanguinário, velho. Fiona e Cake, sangue para todo lado, velho. Não, é bom, de verdade é bom. Fizeram um multiverso da Hora de Aventura muito bem feito. Assim, já era bem feito. Mas eles respeitaram muito bem o que já tinha sido estabelecido. Acho que não vou gastar mais alma nesse turno, velho. Harbinger. É, então, o fim do mundo da fazenda ele já era pica, né? O Reggelado é incrível, cara. O cara que escreve a história do Reggelado tem que ganhar prêmios. Porque é muito bem feito. De verdade. Assim, o cara ele se redime, aí ele se arrepende da redenção que ele teve. Aí ele se redime da redenção, puta merda. É muito bom, mano. E pior que aqueles episódios que passam da Hora de Aventura do Universo da Fazenda lá. É os que eu mais gosto, mano. Que é o desejo que o Finn faz, né? Que cria o mundo. O desejo do Jake que restaura o mundo. E depois eles voltam pra lá porque o Finn daquele mundo... Tá usando o Inquiridio pra... A mando do Lich lá, velho. Esses episódios daquela realidade são os melhores. Pra mim, de Hora de Aventura. Talvez tudo que envolve o Lich é da hora, né? Porque o Lich é totalmente um vilão da Hora de Aventura que não é pra criança, mano. O Lich é sinistro. Até pra um adulto, velho. O visual daquele bicho ali é... Nossa, cara. Tá muito estranha essa vez. Tá, agora a gente vai passear, hein? Ah, na verdade agora não. Próximo turno. Próximo turno. Você vê que será que dá pra ir em marcha? Passear? Melhor. A gente economiza um turno aí. Vamos ver se Finn tem algum outro lugar. Aqui não. Aqui não. Esse aqui também não tem nada. Tem a de Mordheim. Eu também poderia vir pra Mordheim aqui, se eu quisesse. Mas deixa pra depois. Aqui não tem nada, então a gente vai nessa aqui mesmo. Partiu o deserto do sul, pessoal. Muito bem. O primeiro, derrubado. O primeiro, derrubado. O primeiro, derrubado. E aí BR, boa noite. Seafang. Aí meu segundo exército vai ficar responsável por combater em Norsk. Tudo vai para o plano. O primeiro, derrubado. O primeiro, derrubado. Esse carinha tá com três cidades. E aparentemente é uma para a esquerda e uma para a direita. A gente tem que subjulgar essa facção. E tentar pegar o máximo de fortalezas possíveis. A campanha é nova, velho. Amanhã vai subir o último episódio do Volcomer pro YouTube. Pra quem tiver vendo a live, é óbvio. E aí essa aqui vai começar a postar, provavelmente, amanhã ou depois de amanhã. Regelada era só um vilão bobo no começo, mas tem um crescimento incrível assim. Então é isso que tornou ele um personagem da hora, velho. Esse não dava nada no começo. Ah, é só um cara que eu achava que tá princesa, né? Que que vai ter demais. Só um vilãozinho podre aí. Mas é muito bom, velho. É, eu tenho que ver o filme do FNAF ainda, na verdade. Ainda não fui ver. Vou ver se no final de semana eu vou. Nem que seja sozinho, porque acho que ninguém vai querer ver comigo. Vou no cinema da cidade aqui mesmo? Só pra... Pra ver. Quer até sair... Na Baía dos Piratas, né? Outro cara que eu gosto muito também da Hora de Aventura é o Lemon Grab. O Lemon Grab, assim... Ele tem um desenvolvimento bacana também, velho. Assim, ele é um personagem que a princípio se soldeia ele. Mas ainda tem esses momentos também, velho. Descrentes resistem. Os escravos imaculados da região de Vanerlen mostram resistência. Eles recusam a sucumbir aos deuses do escuro. Purnos de imediato. Põe de ferro. Perder reposição. Mas aumenta a contribuição de vassalos. Vamos delegar a ação, vai. Que o vassalo cumpra a tarefa, pois não passa de uma trivialidade. O julgamento dos deuses do escuro. Que os salteadores se reúnam sob a terra indiscrutiva dos mestres do escuro. Ganho de experiência de unidade, mas 25% para salteadores. E vamos colocar aqui... Mais relações com a galera do Caos Let's Seal. Progresso. Você pode pensar nisso. Você pode pensar nisso. Nunca! Nunca! Você vem comigo agora. O bicho tem um moedor de almas. Essa aqui vai ser chatinha. Essa aqui vai ser chatinha. Como é que eu vou pegar esse moedor de almas? E esse modo de horror rosa também. O pior que esse especial foi o que eu assisti, cara. Porque os outros eu achei uma merda. O Jujube da Marceline lá. O do Bimo. Muito chato, velho. Mas o do fim do dia que eu assisti inteirinho. Mas o do fim do dia que eu assisti inteirinho. Ae-noia cola lenda? O lлу do dificuldade. Cadê o cavalinho do herói? Cavalinho estiloso do Caos. Meu pangaré. Para de abrir Baldur's Gate aí, João, na moral, mano, sabe por que eu não posso jogar? Você acha bonito fazer um bagulho desse? Eu vou ter que comprar o SSD, né, mano? Eu ainda estou fazendo um processo seletivo aí, porque eu acho que essa semana que vem eu vou ter que fazer a última etapa, aí se tudo der certo eu finalmente teria um emprego para comprar o SSD que eu preciso. Estou indo aguardar. Boa, boa, boa. Vou pegar aquele moeduro de almas ali, aí já facilita bastante nossa vida. Boa, o general morreu. E provavelmente tem algum full stack escondido, né, por enquanto. A gente vai focar em... Estabelecer uma posição de poder aqui para a gente ficar. Porque a gente não sabe onde o exercício está. Ai, nossa, eu peguei em mim esse tio. Peraí que eu tenho a ideia perfeita para limpar esse aqui. Aqui já correu, sem fazer nada. Vai, por favor... Vai atacar esse USB não. Não! o imposto está quebrando é uma coisa que eu preciso comprar quando pegar o emprego, mas vai estar extremamente caro aqui que não está caro o imposto está amorzinho não 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 pl quarto ai está em sacanagem esse Cranhão sai daí pela porta Ela tá sendo focada aí. Você ainda tá papel. Deixa de fugir não. Se fugir é pior. Aquele rapaz derretendo. Beleza, quebra aqui agora. Tá quase. 800. O Arthur deu PT no casamento? Cara, até aqui não. Ele ficou bebaço, mas não desmaiou nem nada não. Surpreendentemente. A gente tá osso aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Aquele moedor de alma não tá brincando não. Ah, ele bebeu muito, velho. Mas felizmente sobreviveu. A pena é que cortou bastante coisa lá na transmissão, mas... O mais importante que era a cerimônia deu pra pegar inteiro. É, casamento é isso aí, mano. Só música de velho. Só os clássicos. Vamos pegar esses... Esgrediçador aqui, velho. Vou pegar a parede do meu rolê. Tá vendo até fúria aí. Eu vou pegar a parede do meu rolê. Eu vou pegar a parede do meu rolê. Eu vou pegar o meu rolê. Ele tá de sacanejo né? Aí foi, beleza Vou pegar aquele X-Angler ali agora Mais um debuff nesse carinha aqui Eu vou pegar aqui, né, o pergaminho Pra poder dar mais um debuff nele Assim que eles caímos, acabou A única coisa forte que sobrou Se ele é o príncipe, quando ele for rei, ele vai ser mais forte que já é Mas não existe rei demônio, só príncipes Agora acabou-se Tá, aqui a gente vai ocupar Bárbaros Certo solteadores vagam abertamente pelas terras de outras raças e não são enxergados como uma ameaça Mas sim como forasteiros ou artistas, bárbaros, isso é um erro Subiu de nível após vencer 4 ou mais batalhas ofensivas e iniciou uma guerra Renda dos spores pós-combate, mais 6% A parte boa de vir aqui pra essa região de baixo aqui É que ela tem muita corrupção já Então vai ter bastante unidade boa pra você recrutar Vamos pegar isso aqui Aura do caos Assombra os poderes destruidores se avulta, protegendo aqueles que ostentam sua marca Gestência projetos mais 10% E aqui Call me master Vamos botar gladiador do caos Encarar seu inimigo cara a cara possibilita assistir a luz dos olhos dele e se apagar quando você vence Ataca corpo a corpo, mais 5, dano perfurante da arma, mais 50 Monsta que defutaria, mais 5 E aqui Fúria destruidora Liberte o caos puro a curta distância para retalhar e cortar todos no alcance Possibilidade do ataque de magia, força da arma, mais 10% E aqui Vamos Isso Acampamento de sectário Bufar salteadores montados e mestre salteadores Não tem ainda Hum A guardaçãozinha seria bom aqui hein Torre assombrada Torre assombrada O lugar parece exercer a teclação dos espíritos dos finados Pois é um símbolo da força do caos Simplesmente de defesa mais 1000 Projeto de torre aprimorada a zagaia Chance de sucesso de herói inimigo menos 10% Desgaste menos 15% ao defender cercos Liderança mais 2 ao defender cercos E guarnição Tá E aí vamos fazer aqui também Hum Isso aqui é bom hein Só que só quando tiver vassalo Por hora vamos no crescimento e renda O que é isso aqui O que é isso? Então tá Não sobrou muito dinheiro aqui Mas dá para pegar Tzangor E aqui dá pra pegar o que? Demonese, empesteado Horror rosa Não é nada demais então Agora é questão de descobrir onde que tá o exército Que fala da facção, pra gente vassalizar eles Tem um povoado pra esquerda, quer dizer, dois pra esquerda e um pra direita Ah, o Kyrus tá aqui já Então a gente vai correr pra esquerda agora Antes que o Kyrus venha Esse cachorro do Wift é surreal Esse cachorro dele tem alguma entidade possuindo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara, comer vidro e não morrer, que cachorro é esse? Gente, vocês estão adotando, não, onde esse cachorro é? Vocês estão fazendo um pacto? Gente... É aquele meme do esqueleto pegando uma garrafa de vidro e falando, hum, vrido! Lâmina das sombras, mano, BelaCore, não tem nem batalha de busca, que coisa até isso. Uma sombra se manifesta na lâmina, tão cruel quanto a quem é em cunha. Na verdade, a gente divisa mais dois pro exército do senhor. Renda de spawn após batalha mais 25%, ataque corpo a corpo mais oito. Força da arma mais 15%, habilidade passando a lâmina das sombras, que vai aumentar nosso dano da arma. Dano perfurante, ataque corpo a corpo, procurando a gente fazer mais abates. Vem até aqui, meu cara. Vem até aqui, meu cara. Senhor dos Shadows. Tá, com essa renda que nos foi concedida agora, eu vou deixar alguém lá em cima. Tá aí se preparando ali, né? Eu tenho o senhor lendário aqui, do mod dos cultis, mas não vou usar. Quem é o primeiro que mandaram? Lula encanta pobre. Meu Deus, começou. Eu não lembro a ver a senhora de Glanesh, o que tem que ser. Acho que pode ser o senhor do caos, né? O senhor do caos vira o senhor de Glanesh, gente? Alguém lembrei? Eu nem lembro. Ou é só mago? E aí, Kaijum, boa noite, tudo bem? Só mago? Então, porque eu sei que o senhor melee vira... Nurgle e Korg. Mas também tem mago de Nurgle. Agora eu tô confuso. Vamos testar com mago, que é que a gente chega aqui no teu outro. Vamos pegar sombras que eu já tenho e vamos dar morte. Xiii. Só Nurgle. Não tem como pegar o senhor de Exército. Acho que é o normal mesmo, hein? Eu acho que é o normal, velho. Porque não tá aparecendo aqui, não. Só de volta de Nurgle, Nurgle e demora seis em divisa. Não dá pra ir pro lado. Substituir depois pra ver. Então eu não vou botar o nome ainda não. Até a gente achar o... Vai virar o de Slanesh. Um buff pro salteador seria interessante também, hein? Eu vou segurar um pouquinho mais aí, velho. O que é isso, gente? É o cachorro que vocês têm, velho. Meu cachorro no máximo pulou uma vez na piscina só. Só isso. O cachorro no máximo pulou uma vez na piscina só. O cachorro no máximo pulou uma vez na piscina só. Tem até medo de ir na casa de vocês, velho. O cachorro super choque Construtor, é sempre gratificante ver uma estrutura sergueira onde antes não havia nada, sempre nas regiões acompanhando andamento das construções, uso de construção menos 3% para todas as construções na província, renda gerada por todas as construções mais 3% na província local A ilha do caos flutuante, essa ilha situa-se sob o manto do reino do caos e nela o tempo não significa nada, demônios imortais lutam por uma vitória que jamais acontecerá Harbinger Espero que ninguém ataque aquela cidade ali Eu vou pegar, mas depois eu vou passar pra ele Pegue-se por mim O primeiro Toda vez que a gente soltar magia, nossas unidades vão ganhar 10% de velocidade E você Pode colocar resistência projéteis Que vai achar a gente ganhar mais uma mutação Vão aqui agora Vitória contra Tzint Por enquanto, mas apenas por enquanto o mundo permanecerá igual Contudo, o Grande Conspirador nunca vai parar de pegar mais esquemas inescrupulosos O custou vitória sobre o Tzint várias vezes Em termos que mais 3 vão estar contra facções Tzintianas É, não ganhei nada Testeza Desbloqueei o inabalável aqui Mais 5% de vida e mais 15% de armadura Obviamente 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 O que eu vejo Hum Então só por desencargo Não queria ter gastado dinheiro pra fazer isso Mas vou ter que gastar Ah, você é o Deus Devoto de Slanesh Devoto de Korna Devoto de Slanesh E Tzint não dá pra virar Aparentemente não Tzint não dá pra virar Tzint não dá pra virar de jeito nenhum Só se for um passaralho Só se for um passaralho Bom, só pra pegar O nome igual né Pronto Não dá, eu peguei o mago ali Não deu pra transformar ele Parece que eu acho que eu não li level 1 né Torreão do caos Moralhas firmes e rechaça bandas pequenas de inimigos Caso ousem abusar da própria sorte Então level 2 Forte do caos Guerreiros do caos patrulham Muralhas altas Nas quais podem detectar ameaças e presas E aqui do lado ainda tem a facção de Korna Que tá viva E a gente vem aqui até matar o Axiote Depois a gente volta É um comecinho devagar né Porque Pegar os desertos do sul aqui Demora um pouquinho mesmo Mas é mais só se pegar no começo do que pegar depois Fogo e metal vira Tzint? Ah, faz sentido Faz sentido Porque são as escolas que Tzint tem né E morte é Nurgle mesmo Esse tá corretíssimo É isso que dá pra ficar meses sem jogar de Guerreiros do Caos Se virar meu vassalor não aceito paz Então não vai rolar amigo, sinto muito aí É normal cachorro ser fascinado por água do vaso? Cara Vassalor sanitário? Acho que sim Ser cachorro doméstico Que é um pote de água ali que tá numa altura boa pra ele Hoje meu cachorro era gente boa Se você não ameaçasse ninguém aqui de casa Se você não ameaçasse ninguém aqui de casa Fizesse algo sobre ele Ou se você fizesse algo disso ele era o capeta Não, aqui também cara Se você entrar sozinho ele vai pra cima de você Se ele vê que você tá com alguém da casa ele desconfia Aí depois ele vai acostumar rápido Eu só não consegui fazer ele acostumar com o gato Porque os gatos quebrou a caixinha de transporte quando eles vieram pra cá a primeira vez Aí não deu pra levar na caixinha pra ele ver Cachorrinho descansa no céu né velho Não tem outro destino que o cachorro possa ter sem ser o céu Todos merecem Cachorro é bom demais velho A primeira coisa O primeiro O Psy Ele spread Ruin on ainda Ele não está a fim de citar uma salagem, então seguimos com o plano Uma relação tão caótica quanto Virgil e Dante, que descrição maravilhosa para um cachorro e um gato É, no final do Death May Cry 5 eles nem estão brigando mais Aquela famosa frase, mais do que amigos, brothers O final do Dante e do Virgil Só amorzinho O Death May Cry 6 nada, foi o cadete da L.C. da Lady e da Trude do 5 Darksiders 4 que é lenda hein, esse aí é lenda Diplomacia sinistra, se o objetivo for acabar com o flagelo da ordem É necessário que todas as forças do caos se unam Pontos de lealdade obtido mais 25% por aliança de vassalagem com Skaven e uma esfera em Norska Provação diplomática mais 15 com Skaven e Norska uma esfera Para cada dádiva do caos em divisa ativa Ok, agora vamos colocar aqui Tempo de construção reduzido para todas as construções é bom hein Esse aqui também é bom Aí você vai se virar meu vassalinha Ele não ocorra Não está na escola Escute de효 Qual será portador de vantagens Quanto os projetos das máquinas de guerra Esse tem 100 projetos mais 10% Ah não, matei para mim Eu vou passar só isso aqui para ele Porque senão ele vai passar isso aqui do Portão do Demônio para ele também E eu não quero que passe Parol da Glória Parol da Glória Eu te ofereço com uma nova limba, extremação e mudança! Essa vitória é minha! O domínio da dominação é minha! Quando lançado esse feitiço debilita a mente dos inimigos, que sentem o peso esmagador da realidade desabando sobre eles. Mais poder! O pior que a gente divisa aqui não tá muito boas as opções. Ainda. Os deuses estavam errado para me expor. Os deuses estão errado para me expor. O Master Dark, Ascendante! Tudo vai para o plano. Pô, libera dois regimentos de Slash e nenhum Slash. Dois de Nurgle também, né? Que coisa, hein? Essa vitória é minha! O domínio da dominação é minha! Vou pegar uma Creatze Int! Mas acho que eu vou pegar esse Snurgling aqui, velho. Por causa da retaliação corpo a corpo. Porque eles são bem baratinhos também. espólios de guerra batalhas sempre trazem recompensas materiais, provenientes dos cadáveres inimigos, para aumentar a renda aqui a gente está ganhando 200 desbloquear a sectária de Slanege para a gente recrutar e aqui o fosso de ossos vai liberar o cultista bubônico e a cultista do sino da morte, Lily crescimento mais 40 e repousação de baixo tem mais 4% calma aí, decreto aqui tira uma movimentação inimiga o que eu perdi aqui é, a minha expectativa para o Darksiders 4 seria tipo um Doom mesmo, ia ser bem legal mas eu acho difícil ser assim tem que abrir lá na aba dos rituais entre qualquer almas por rituais além do portal abre lá a aba dos rituais entre qualquer almas por rituais além do portal ah tá, tá embora eu só vou utilizar o portal, tenho certeza então né, aquele Darksiders names é uma merda é Gênesis na verdade é Gênesis na verdade totalmente sem sal, bagulho e aí ae 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 é bom que enquanto a gente tá aqui brincando também o Império e a Bretonha vai ficar um pouquinho mais forte pra gente brincar depois senão eles iam seriam compilados muito fácil captura 500 prisioneiros em batalha os pergaminhos tem caído do céu nos campos de guerra aqui próximos os rabinhos tem poderes mágicos as páginas que podem fortalecer quem quer que as coletem a corrigem dos pergaminhos ou o porquê de estarem espalhados permanece um mistério mas uma coisa é certa cada palavra irradia com o poder arcano do transformador se encontrarmos os culpados por trair da enxurrada de feitiços devem interrogá-los será que os prisioneiros capturados em batalha tem algo a nos dizer? era uma forma de magia eles? sem sombra de dúvidas na verdade é aqui que você tava falando eu acho que nem tem como esse aqui só libera derrotando exército perdiçante aos deuses do escuro ah sim então mas eu preciso de duas mil almas pra fazer isso aqui do qual eu não possuo ainda com exército só é difícil ficar mantendo alma as pouquinhas vai sair no exército aí do do povo brasileiro eu vi esse problema do multiplayer funcional, mas a questão não é o funcional do mod, é o funcional do jogo em si, esse que é o problema essa que é a parte triste que a gente sempre tem que passar como é que eu acho que os gatos estão planejando a outra furra e aí e aí e aí e aí e aí pronto hoje eu nem vou deixar ele solto na casa aqui de noite porque um deles já tá muito assustado por do nada meu, a gente tem quatro gatos aqui né uma é fêmea, essa fêmea é super doméstica então ela não sai por nada praticamente só sai pra pra dar um uma olhadinha de manhã pra ter uma brisa o segundo que é o o o cara eu não sei falar essa tosse tá chata porque é uma tosse que não tem nada o segundo ele ficou super de boa, tomei o doméstico com a gente dormia na cama, sem problema nenhum aí do nada ele ficou com medo sei lá do que e não interage mais com ninguém aí tava só se escondendo aí a gente deixou ele preso pra pra ele comer que não tava comendo nada aí tá foda eu tenho que lutar senão eu vou perder uma galerinha aqui mas esse aqui vai ser um aliado bom porque esse aqui já é um Gramuinha, o líder da facção aquele negócio né, eu não acredito mas caso exista aí fica longe de mim clássico eu todo respeito as entidades aí mas se existir alguma fica longe de mim deixa eu dormir em paz aí, obrigado é exatamente mano todo o Brasil é um cemitério indígena fodeu então é assim se for a se por acaso o espírito for a cuca interpretada pela Alessandra Negrini aí pode me assombrar quanto ela quiser nossa podia ser assombrada meu deus que coisa terrível que seria meu deus que coisa terrível que seria meu deus que coisa terrível que seria é eu também nunca vi nada não mano mas eu tô super de boa quem viu aí não precisa falar que viu também cara se for a Kayako a atriz atual como ela tá atualmente pode vir que eu vou feliz mano que a atriz da Kayako atualmente tá um absurdo que a atriz da Kayako atualmente tá um absurdo o que ai se o espírito for o saci Esse incidente eu to sabendo não, mano. Se for uma pegadinha eu acabei de cair. Mas eu realmente não sei que incidente é esse. Tá uma pinguaria, a gente sabe né, aquele barulho. Manda barriga. Top 10 barulho de estomago. Se bem que essa semana eu ativo o Megastrend eu tava tipo assim. Friend! Yes, Lord. Os Dark Lords estão feio. Eu sou Infernal! Pelacor! Deixa eu ver o que é isso que o João mandou aqui, não tem até medo. Meu Deus, que risca! Eu posso mostrar isso? Espero que eu possa, senão eu vou banir o João. Deixa eu ir, por favor. Chupa. Mas você vai me soltar, né, Saci? Chupa. Não. É, realmente. Se fosse Saci aqui, a gente vai ter problemas. Espero que não seja. Inclusive, dia 31 era dia do Saci, hein? Dia 31 agora que passou aí do Halloween. É dia do Saci, né? Se você realmente senti a alma toda. Vá para todos os inimigos! Vá para todos os inimigos! Vá para todos os inimigos! Eles vão secardecir! Tá vendo um bonde aqui mas vai ser flanqueado pelos caras aqui Mais um debuff na jovem Aí tomou né amiguinha Mais um debuff Eu sou a Lada Nuba É, infelizmente se tivesse animações assim né, seria maravilhoso a luta de Gramoel, Matheus. Que totalmente teria, velho. Belacor arrastando o bicho na parede, o bicho arrastando Belacor na parede. E dá pra fazer um bagulho muito louco, velho. Mas né, quem sabe eu digo que o Chaos Robb ia começar a trabalhar com animação ao invés de fazer seu mapa. Porque ele é basicamente o time da CA inteiro e muito mais. O que é o T-Solo? O T-Solo? Exalted hero... Exalted hero. Exalted hero... Tchau, tchau. Esse negócio tá pegando fogo aqui, hein? Não queria trazer os demônios, mas acho que vou ter que trazer aqui pra dar uma forcinha. Tá pegando fogo aqui. Tchau, tchau. Death and Sensation. Afasta aí por mais uma investida. Debuff, miasma, agora é só passar por cima. Agora temos um vassalo de Khorne. E aí E aí